Morre Tonhão, ex-zagueiro do Palmeiras aos 55 anos. Ex-jogador, que conquistou cinco títulos pelo Verdão, não teve a causa da morte divulgada. Morreu nesta terça-feira o ex-zagueiro Antônio Carlos da Costa Gonçalves, conhecido como Tonhão, aos 55 anos. Ele estava internado e teve a morte confirmada por um dos seus filhos por meio das redes sociais. Legenda Adriana Zanotto